Decoração tema do Exército? Fica comigo e venha ver essa inspiração cheia de detalhes, logo depois da vinheta. Já se inscreva e vamos lá! O aniversariante é fã do Exército. Preparamos a decoração de uma forma toda especial, com o painel do meio escrito soldado nas laterais, aquele tecido típico do Exército e claro, muitas folhagens. Até a velhinha entrou no tema. O arco de balões desconstruído em tons de marrom e diferentes verdes, pois na selva é assim. Você conhece alguém que também gosta deste tema de decoração e está buscando inspirações lindas? Então aqui no nosso canal você encontrou. Se tiver dúvidas, pode perguntar, será uma satisfação te responder. Pois a nossa vida é uma festa e ficamos muito felizes de saber que você está por aqui. Usamos também os cilindros encapados com a capa de madeira, que é tradicional e peça-chave para você decoradora. As lembrancinhas foram copos personalizados. Aquela lembrancinha que todo mundo gosta e guarda para sempre e usa, que é melhor ainda. A mesa principal também encapamos com folhas, utilizamos toras, samambaias, os docinhos teta de nega. Que delícia! Lembra infância e todo mundo curte e gosta. Olha lá detalhes do canhão, folhagens, tudo pensado de uma forma toda especial para o aniversário do Exército. Espero que você tenha gostado, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e valeu!